Será que não… Querida, o que sai da minha parede? Tô tentando trabalhar! Ah, me poupe, né, sua ridícula. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck. Hoje a gente tá aqui pra jogar mais um pouco de Mortuary Assistant. No último episódio que a gente fez, vocês super gostaram da minha gameplay. Só porque eu não ligo de pisar na cara do demônio. Então hoje eu voltei pra tentar mais um turno e ver se a gente consegue ter um resultado diferente do que a gente teve naquele episódio. Então aí, ó, pega seu lanchinho, sua aguinha e venha comigo nessa jornada que pode ter alguns sustinhos preparados pra gente. E lembra, se você gostar da gameplay, você pode curtir, se inscrever e comentar no nosso canal, pra continuar vendo gameplays incríveis como essa. Vai, vamos sair já. Vamos pro trabalho, como se eu não tivesse sido possuída. Da última vez, abre essa desgraça. Já fecha aqui, já não tô afim. Desligar essa porcaria, que eu não tô em um tempo. Eu já tenho tudo o que eu preciso, né? Fim lado aqui nessa porcaria desse lugar. Só o capeta que tem aqui. Vamos ver os nossos corpos. Deixa eu pegar meu papel. Minha pranchetinha. É, preciso de ter minha prancheta pra poder cuidar dos corpos. Deixa eu ver quem temos hoje. Nós teremos Arden Forbes, Noelle Doris e Rufus Harhel. Rufus já tem nome de capeta. Então é você mesmo que vai ser o primeiro de hoje, senhor Rufus. Senhor Rufus! Você não vai ganhar pudim. Tá? Vamos lá pra mesa. Eu já vou descobrir o que aconteceu com o senhor. Vou tratar de você. Olha os peitinhos dele balançando, gente. Os pezinhos balançando. Meu Deus, coisa linda. Tudo bom, senhor Rufus? Meu nome é Brianna. Naski. Meus pronomes são ela, dela. E eu vou estar cuidando do senhor. Deixa eu ver aqui seu bracito. Apagaram o alô. Gente, tem gente que trabalha nesse local. Tem como vocês não interromperem a vida de uma CLT? Inferno. Deixa eu ver aqui nas suas costinhas. O senhor tá bem machucadinho, como eu consigo já ver, né? Deixa eu ver sua mãozinha. Nossa, seu bracinho também tem uma verruguinha aqui. Pronto. Registrou. Vamos aguardar agora a nossa impressora dos anos 2000. Deixa eu ir lá registrar. Eu tenho que pegar um pedaço de papel, né? Não posso esquecer. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Eu preciso de pegar isso daqui, ó. Pra eu poder rabiscar. Pra poder ver se eu tô ficando doidinha possuída pelo espírito rachatanga. Eu ouvi alguém falando. Tudo bem? Alguém tem algo a dizer? Inferno. Ah, mas aí. Ah, deixa eu pegar aqui os... Oh, trocaram de lugar as coisas de novo? Eu não aceito ficar fazendo graças, hein, gente? Eu tenho mais que fazer da minha vidinha. Tá. Esse daqui... Ah, eles ficam trocando de lugar agora toda vez? É isso mesmo? Eu não acredito que toda vez vão ficar trocando de lugar. Essa moça que arruma aqui, gente... Ela precisa de entender. Tipo assim, vamos ter uma organização? Tipo, vamos ter um... Botar as coisas no mesmo lugar sempre pra facilitar o trabalho. Então eu preciso de pegar aqui pra prender sua boquinha. Bem bonitinha. E será que eu peguei a linha? Eu acho que eu peguei a linha, gente. Vamos ver se a gente consegue... Já. Prender a boquinha. Nossa, o senhor tinha uns dentes bonitos, hein? Você usou o quê? Fui dentista? Fui invisible line? Ah, tenho que fazer as misturas. Tá certo. Pegar meu líquido vermelho, que a gente já bota aqui. Pega... Opa. Pega um negócio aqui também, o metanol. O que mais que a gente vai botar aqui? Isso daqui, sem dúvida, a gente vai estar precisando. Glutorealmers. Ai, já começou a batação de porta! Você bate a porta porque não é sua casa, né? Ridículo. Argon Forbes. Você vai ficar aqui do lado de fora pra parar de graça. Que que é isso? Gente! É aquele vampiro! Uh, você só é muito feio mesmo. Pode ser que você só seja muito feio também. Mas você parece ser aquele vampiro do filme! É o Nosferatu! Nosferatu! Qual que é seu nome mesmo? Deixa eu fechar você aqui. Ai, senhor. Deixa eu ver qual que é a sua partilha. Qual que é seu nome? Argon Forbes. Tá bom, Argon Forbes! Seu nome é Nosferatu! E você trate de ficar quieto que eu tô trabalhando. Ridículo. Eu meio que tá antes... Eu não coloquei já o mectante aqui nesse negócio? Gluterinals. Ahn... Kelch... 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 Olá, tudo bem? Boa tarde! Oi! Eu tô ouvindo você miar! Eu tô tentando trabalhar, procurando o Gluter... Ligue a bomba e deixe o corpo. Eu deixei você morrer porque você é um vagabundo. Quem você acha que você é? Quem é você? Ridículo! Deita de novo na cama! Vou ter que abrir sua carótida de novo! Ridículo! Deixa eu ver, andar com o meu negócio... Opa! Peraí que tem coisa pegando fogo aqui. Poxa, então é pra cá. Não é pra cá. Pegou fogo! Ah, tá aqui o símbolo! Olha só! Nossa! Desse tamanhinho aqui, meu Deus do céu! Parece meu ex! Deixa eu ver se tá desse... Olha aqui, ó! O Tzinho! É um T cortadinho. Ai, desse tamanhinho, gente! Me poupe, né, querido? Lindo! Depois disso eu vou fazer o quê? Ah lá, ó! Corte sua garganta! Não vou! Não vou! Você vai me obrigar? Só se você me obrigar! E... Encaixou já! E eu vou te largar... Não, você foi educadinho. Você tentou me assustar aquela hora. Já vou encaixar a mulher que é o capeta, que eu sei. Você merece ir com aguardado. Deixa eu registrar a senhora. A senhora Noelle. Né? Noelle Dragos de Galdes. 26 aninhos! Nossa, certeza que era influencer. Verde desse jeito? Só se for de tanto o quê? Ó, ó! O quê? É, meu Deus! Olha! Apagaram a luz do corredor. Vê se pode uma coisa dessas. Mas tá bom, vou deixar apagado, gente. Fechei a porta. Um beijo! Ah, apagaram a luz aqui também. Ai, que palhaçada, hein? Com licença. O que é isso agora? Vocês são o espírito da Eletropaulo? Quer conservar a luz do local? Que teus ridículos. Tá. Deixa eu... Vamos parar! Tô tentando trabalhar aqui, vagabundos. Deixa eu pegar aqui o tapazóio. Deixa eu pegar o que mais que nós precisa de pegar. A gente precisa de uma pinça. Nós precisamos também de bisturirs. Aqui tem os bisturis. Ah, aqui, ó. O tapa-olho, gamer. Ah, peraí. Deixa eu ver se tem mais números aqui, né? Às vezes tem um... Um número aqui no meu negócio. Ó! O que é isso aqui? Cocô? Gente, uma chave. Chave velha e grande. Ah, o que será que era isso, né? O que é isso aqui? Chave velha e grande. Será que não... E... Ah, querida. O que será da minha parede? Tô tentando trabalhar. Ah, me poupe, né? Sua ridícula. Incluso... Ah, acendeu a luz de volta. Só porque eu zoei falando que era o espírito da Eletropaulo? É ela. Eu sei que é você, sua imunda. Nossa, eu fico largando as... Eu fico largando as coisas no chão, né? A pele dela é o subtom olí... Olívable. Ah, um subtom esverdeado. É uma vibe mesmo... Kinga, né? Como dizem aí na... Ah, lembrei. Tá aqui na última coisa. Desculpa, gente. Eu não... Eu, como de forma... Ih, teleportei. Tô no meu apartamento! Todo esbagaçado! O que que é isso? Eu vim aqui buscar um pacote de prende, 10 reais? Alô? Eu não entendi nada, desculpa. Um prende, 10 reais, por favor. Vou comer, né, gente? Olha, um hambúrguer. Isso é um diário? Um kit de heroína? Ups! O que mais? Um kit de heroína. Êêêêêê! Tava no cantinho, é? Ridículo. Foi eu pegar meu kit de heroína e se apareceu, né? Ah, eu já peguei primeiro. Ih, tá enchendo d'água. Um corpo, meu Deus. Você fez isso para mim. É toda a sua culpa. Sai fora! Olha outra drogada aqui. Ai, gente. Não, não, não pode. Numa casa só pode ter um drogadinho por vez. Senão dá briga. Queimou. Mano. E esse é o terceiro, hein, gente? O terceiro eu já consigo saber o nome do demônio. Aí eu vou ver que vai estar num lugar óbvio que eu não tinha reparado antes. Vocês querem ver? Quanto isso? Deixa eu abrir a carótida dela. Enquanto isso, deixa eu abrir a carótida dela. E botando um cano. Cadê o cano? Ei! Ei, Nosferatu! Vai pra cama! Eu deixei você levantar? Fica bem quietinho aí, seu bosta. Você voltou, Nosferatu! Vai pra cama! Eu já falei! Vai dormir, rapaz! Mas é um ridículo, né? Olha. É a movimentação do capiroto. Não é o Nosferatu. Por mais que você seja muito legal, eu sei que não é você o demônio da vez, tá? Ridículo. Eu tô ouvindo uns miados lá do lado de fora, mas eu não vou pra lá não, gente. Eu tenho mais o que fazer aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguma das gavetas. Vá aqui. Ai, gente. Tava em uma das gavetas. Tava em uma das gavetas. Mas é ridículo esse negócio, né? É um U ou é um tipo quase um três cortado. Pronto. Um três cortado. É isso daqui. Pronto. Agora a gente já consegue descobrir. Será que é um Cebos? Pode ser um Cebos. Vamos deixar no jeito já, então, pelo menos o quadrado? Tá, vamos aguardar. A gente precisa da confirmação, né, gente? Ai, deixa eu sair daqui. Dá um tour. Vai se revela, né? Ele poderia revelar aí qual que é o último pra ajudar a mãe, né? Deixa eu preparar aqui a sua bolsa de infusão. Pra poder fazer aquela lipo HD na senhora. Não que você precise, né? Porque... Ah, meu Deus. Isso é um Nosferatus. Eu vou abrir todas. Eu vou deixar aberto. Gente, tem muito corpo. Ah, esse corpo eu já mexi. Eu vou deixar aberto tudo. Peraí. Amiga! Amiga, eu vi você lá. Por que você me empurrou? Eu não entendi. Eu não entendi porque você me jogou, né? É desnecessário. Ah, foi porque eu não deixei você ficar batendo a porta? Entendi. Tá certo, colega. A gente não teve sinais no corpo dela que indicassem que ela fosse o capiroto. Ela não mexeu o braço. Ela não mexeu a perna. Ela não mexeu nada. Não apareceu nenhum símbolo. Agora, eu não sei se é ela mesmo o corpo que a gente precisa, entendeu? Que é o corpo do demônio. Porque geralmente eles vão movimentar. Eles vão fazer alguma coisa. Ela não se movimentou. Quer dizer, ela levantou da maca aquela hora. Mas poderia ser alucinação, né? O pé roxo. É que tá frio, né? Coitada. Ela tá com um pouco de frio. Vamos pegar o Nosferatus? Tem que lembrar que o capiroto é pilantra. É. Tipo, eu não acho que seja o Nosferatus. Porque é... É, ele pode estar fingindo estar quietinho. Realmente. Concordo. Nossa, gente. Ele é muito esguio, né? Lindo. É... Tô com a ficha? Tô com a ficha. Deixa eu... Vou começar pelo seu rosto, que ele é muito lindo. E eu quero olhar mais de pertinho. Ai, gente. Adoro o homem de nariz grande assim. Não vou mentir que eu daria uma chance pra ele. Porque assim, a gente entende. Às vezes a pessoa não teve acesso pra poder ter um orto dentista, nem nada. Não quer dizer que não mereçam os beijinhos, né? 52 anos esse senhorzinho, gente. Nossa, você envelheceu mal, hein? É... Preciso de um bisturi pra te cortar todinho. E pegar aqui também um tapa-olho. Porque agora a gente já pode. Ah, eu tenho que... Verdade. Eu já tenho um desses. Pegar o negócio pra cortar sua boca. Vamos lá. Nossa, querido. Você tinha bastante dente, né? Nada contra, gente. Às vezes a pessoa... Ah, mexeu o olho! Gente, será que é esse o corpo mesmo? Será que é ele? Aqui. Nossa, a boca é tão grande... Que ele não consegue... Que ele não consegue fechar a boca, coitado. Abre o olho. Pluque, pluque. Pluque, pluque. Ele mexeu o olho, gente? Ele mexeu o olho. Será que é o Nosferatus mesmo? O nosso demônio? Porque, tipo assim, geralmente o demônio tenta... Feio, nojento! Sai de baixo da minha maca! Será que é o Nosferatus? Porque, tipo assim, geralmente o demônio, ele tenta te enganar. Ele tenta te distrair e fazer... Olha, olha pra esse corpinho aqui. Olha pra esse corpinho aqui! Eu acho que isso não é esse corpinho. Você tá entendendo? Então, assim, eu tô um pouco confusa. É importante. Agora a gente precisa de um saquinho. Aqui o saquinho, um caninho, uma cânula. Vamos abrir seu pescoço rapidinho, seu... Entendi! É... Você tá magro! Se temer o todo, vai! Habla! O que mais você tem pra me hablar, querido? Ah, pronto. Duas mãos! Caí, gente, no poço. Ai, Samara! Não acredito! Então é o Nosferatus mesmo, gente. Eita! Que lugar é esse, meus amores? Olha os olhinhos. Nossa, o demônio escolheu o corpo mais óbvio, gente. Eu não entendi. Oiê! Como que tá aí? Eu vou pisar em você, hein, seu ridículo. Ah! Deixe eu entrar. Ai, pelo menos ele pede a permissão, né, gente? Temos uma coisa importante. Ó! Temos o consentimento. Sempre importante lembrar. Consentimento é tudo. O que é isso, meu marido? O que é isso, meu marido? O que é isso, meu marido? O que é isso? Eu não vou deixar você entrar. Tem que me comprar uma coca. Dá um beijo no meu cangote, assim, ó. Bem gostoso. Aqui, ó. Você o matou. Você jogou fora o amor dele com o seu pecado egoísta. Em seus momentos finais, ele lamentou sua existência. O problema é dele. O que eu tenho a ver com isso? Eu vou te dar uma pedrada. Ai, ridículo. Eu dou uma pedrada. Sim. Cala a boca! Cala a boca! Ridículo! Cala a boca! Ridículo, né, gente? Ridículo. Treze. Ô! Pera, é a última, gente. Vem aí. É a última. Ai, é o Cebos! Ai, gente, sabe o nome dele. Sabe o nome dele. Ha, 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 ha. E a gente vai queimar seu... A gente vai queimar seu corpo fedido, nojento, acabado. Vagabundas. É o Cebinho. Ai, seu Ceboso! Ha, 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 ha. Ai, eu adorei esse nome mundo. Ha, 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 ha. Ridículo. Deixa eu fazer... Olha, você não tá merecendo ganhar uma Lipo, porque você fica falando aí e tal. Mas eu vou fazer uma Lipo bem bonita de você também, tá? Oi, vó! Como você tá, vó? Você quer entrar? Deixa eu abrir a janela pra você. É isso mesmo. Vó, eu tô tentando trabalhar. Você pode me deixar trabalhar? Tem como? Sai fora, vovó. Tô tentando trabalhar. É, tá frio aí, vovó? O problema é seu. Toma cuidado pra não quebrar a bacia na hora de ir embora, porque tá escorregadio. Não vou deixar entrar, sua ridícula. Nossa, ela batendo na janela pra eu comprar o iogurte dela. Sai fora! Quem, quem quis vender e inodê foi você. Eu não vou entrar em esquema de pirâmide, vovó. Me deixa em paz. Ah, idosa imunda. Deixa eu terminar aqui a Lipo. Vendendo ômega 3. Dá três tapas na cara dessa aí fedida. Ela vai ver só. Pera, eu acho que eu preciso agora de limpar, né? É, eu preciso de limpar o negócio. Peguei o líquido de limpezinha. Vamos limpar aqui o negócio, né? E aí a gente já pega o hidratante. Tem mais hidratante pra eu usar ou vou ter que buscar o que eu larguei lá? Nossa, tá faltando produto. É tudo contado aqui agora? Ah, não. Tem mais aqui. Pronto. Por que, né? Nossa senhora! Pronto. Agora, bora limpar o hostinho de Nosferatus. Very good, very good. Beautiful. Agora é a hora, ó. Não vou deixar você entrar. Não é porque você tá pedindo com educação que você tá merecendo, tá, cara? Seu ridículo. É, tem como colocar? Eu já sei que você é o capeta fedido. É, fica rindo mesmo. E mesmo. E bem legal pra você ver. Ó. Tchau. Tchau, ridículo. Tchau, ridículo. Tchau. Vai queimar. Vai queimar. Queimar, queimar, queimar. Queimar, queimar, queimar. Queima, queimar, queimar. Queimou! Eita, tá bem mordoso Show, satanás Ah, não acredito De novo eu peguei o errado? Eu peguei o errado de novo, gente Ah, você tá brincando que eu errei Eu errei de novo? Ah, não acredito Ai, gente, mas ele voltou, não voltou? Só falta eu ter sido possuída de novo Nunca acaba Eu peguei a última marca Entendi Ah, então você sem consentimento me prendeu aqui E agora eu sou obrigado a ficar lidando com essas entidades Então, o que? Você está pagando alguma guerra semelhante? Não é uma guerra É uma sobrevivência E eu nem ia chamar ela semelhante Nós estamos pegados na fronteira de algo maior Mas eu não faço isso por algum grande bom Então eu prefiro morrer Não quero ficar limpando o demônio, não Ridículo Eu deveria ter sido possuída Eu tive que fazer uma escolha Eu poderia correr E passar o resto dos meus dias em medo Ou eu poderia aprender a enfrentá-la E manter alguma semblância de uma vida normal Normal Certo É, mas ainda assim Você jogou essa vida em mim mesmo Não desejando pra ninguém, né Tá certo Ah, outro tipo de trabalho, é? Vira exorcista agora Ele é tão ridículo Fazendo um gaslight em mim, gente Tentando me convencer Que realmente Eu enfrentando o demônio É a melhor coisa que eu tenho pra fazer da minha vida Essa situação que ele jogou em mim Sem pedir permissão Não tava na descrição de trabalho Entendeu? Não tava na descrição Do meu trabalho Ficar lidando com o capeta, velho Não Dessa vez eu consegui o final Número um, né Turnos concluídos Dois Vezes possuídas Um Demônios banidos Um Corpos embalsamados Seis Corpos queimados Dois Quero ver se eu sou bem paga, hein Mas por enquanto Você pode me ajudar Se tornando membro aqui no canal Por apenas R$1,99 ao mês Clica no primeiro link da descrição Pra saber como me ajudar A continuar fazendo vídeo pra vocês Se você gostou como esse Se você curtiu muito Se inscreva pra ver os próximos vídeos Aqui no canal Curta e comente Se você quer Jogue mais The Mortuary Assistant Dois beijos pra quem quiser E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau